E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Nós graças a Deus tudo 100%. Espero que esteja 100% aí que vocês também. Nós estamos aqui na lida bruta, gente. Hoje eu e o Fábio. O Fábio vem pra trás lá. Nós vai tocar um gado aqui, ó. Depois, pessoal, nós vamos atrás de umas vacas... De umas vacas paridas. O que que acontece, gente? Essas vacas vazou. Essas vacas vazou de pasto. E pariu no pasto, que não é o pasto deles. Elas pariu no outro pasto. E aí... Elas pariu no outro pasto. E eu... Mas eu fui lá um dia, achei essa. Tentei trocar de volta, não dei conta, sozinho. E aí o Fábio veio, eu falei pra ele, nós foi lá nós dois. Aí nós achou as vacas no mato. Nós achou as vacas no mato, curou o bezerro. E tem outra parida que o bezerro ficou sem curar. Ainda vai ver se cura o bezerro. E uma das vacas que tá machucada, cura as vacas também. E tem duas vacas que tá na saroba ali. Não, fala saroba, um passo sujo pra danar. Nós vamos ver se nós achamos também. Filmar pra vocês aí, ver o que que nós vira hoje. Aí o patrão, o patrão tá firme? Boa tarde, pessoal. Hoje é eu e o Fábio na lida, gente. Gente, o Fábio baixou as duas vacas aqui. Agora vamos ver se nós pegamos elas pra tirar elas daqui dessa aroba. Vem. Ova. Vem. Vem. Vem, vaca. 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 Vem, cadê ela? Vigia a preta aí, Fábio. Ela entrou aqui, amarelinha. Fazendo favor. Vem. Vamo. Vamo. Opa. Onde você vai? Vem. Você está muito mateira. Ela desceu pra lá, Fábio. É, pra lá sim, ó. Pode ir lá que eu vou olhar aqui e ver se ela atravessou o corco. Tô vigiando aí. Não deixa as voltas pra trás. Tá aí? Tá. É que eu vou ver se eu vou achar a outra aqui. Escuta o barulho dela aqui. Tem que pular um corco aqui, gente. Um brejo, um trem aqui. É isso. É que eu vou ver se eu vou achar a outra. Ah, não é nada. Vamo. Ah, custosa. Levar de volta, Fábio. É, amor. Essa conhece tudo, mas eu também. Bora. Saiu, Fábio. Saiu, Fábio. Saiu. Ah, vou voltar, vai pegar o cavalo. Vou aí. Vai levar as pulinhas, poxa. Um maqui. O veneno tá pisando. Opa. Pra cá, preso pra trás. Ah? Pra cá, preso pra cá. Pra trás, pa onde? É pra. Vai, cadê essa vaca? Vai, vai entrar aqui mais pra cá Gente, um dos bezeres dessas vacas tá curado, o outro não Cadê ela? Bixi, aquela ali foi pra um lugar ruim, hein Mas eu vou lá de rapé atrás dela Deixa eu ver se eu toco ela por aí Ah, tô vendo ela lá Ele tá querendo correr ao contrário Aqui Aqui Porta Aqui É, mano Aqui 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 Eu dei ela Vamos ver se não é dela aqui por baixo Olha as pernas dela, ó Saiu lá no limbo Tá de... Tá de meu cavalo de novo É de rapé de cavalo, hein Olha ele lá Só a aldeia já nem no mar rilão Quietinho Esse é bom, viu Aqui Não vai levar uma lá, gente Pô, não vai levar tu buscar outra Vem Massinha Aqui Que duxa E dei E deles E minha forma E minha forma E minha forma É mimosa Ah, grandão A mamãe tá lá, vai Cate, bora, cerco, pronto Uma tá entregue, gente, agora vai atrás da amarela Porém tem que laçar aquela vaca ali que ela tá machucada Machucada no peito Mas lá, acela e cura depois Vou fechar aqui A gente acha que é o tabaco Fábio Ela tá aqui Vou ver se eu laço o bezerrinho dela com o Carvela correr de novo Ainda tem que curar o bezerrinho também, não curou o bezerrinho dela ainda Vem Uh, passou direto Você seca ou eu vou abrir aqui? Vai passar com ela aqui, gente, sair no outro passo ali Vem 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 Vaca Vira Vira Pode deixar com o bezerrinho Uhum Ele não foi pro parque C Tá Aqui, gente, todo jeito não vai sair no parque de casa Só que não vai sair pelo fundo lá agora, né Pessoal, vocês viram que eu troquei meu laço? Fábio trouxe um laço novo Vem, eu tô apanhando, gente Tô dando conta de laçar com esse laço, não Eu usava aqueles, pra quem conhece aí, né, de laço Laço americano Aqui é as asas que o pessoal usa na prova de laço Só que ele é mais curto Então a gente tem que chegar mais perto pra laçar Esse aqui, não Esse aqui a gente laça mais longe Só que difícil tá aí acertando Tem que correr da jeito, vaca Pior que se eu deixar ela Ela correr demais na minha frente Ela some no mato ali embaixo Vem, vem, vem Vamo lá, gente, vamo abrir o colchete Esse colchete aqui, você vai mandar ela aqui Vem, vem Vem, vem Tá, guta Viseiro passou ali, mas moscou no meio do garano Perdi ela de vista agora não Agora eu acho que ela vai na estrada aí Cansando Tá mais calmo, cavalão Vê se ela maneira a toalha Tem outros gado, aí começa a vir outros gado Começa a maneirar a carreira Ó, chegando outros aí Aí, pessoal Chegamos aqui, ó No vizinho Agora a gente vai chegar em casa ao contrário, né Pelo fundo Não é na minha casa É naquele espaço da represa Fala tá chegando ali Vou abrir aqui, foda Vem 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 Vem, vaca, vem. Vamos no Rio. Vamos no Rio. Vem, Fábio. Vamos pôr a corda no bezerro agora, porque lá no corte talvez já vai querer descendo aqui a corda abaixo lá, né? Já tá aqui dentro, né? Gente, ó, paramos ali no vizinho, lá, sei o bezerrinho e ela tá querendo ir no brejinho. Lá, sei o bezerrinho, gente, que ela não vai embora. Sei o bezerro ali, ó. Vem. 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 Value. pode jogar ela para o passo de cima ali para um passo que não tem mato que ela tá acostumadinha dentro dos matos aí ficar correndo com o bizer joga para um passo que não tem mato e ela fica tranquila o passo de cima lá não tem mato nenhum é só o passo mesmo e é entregue agora não tirar o laço do bichinho aqui fica quieta para lá só e pode seguir viagem e já deixamos o bezerrinho lá e estamos aqui procurando mais duas vacas a gente tá no passo da vizinha eu acho que eu acabei de achar e as alas correndo alto e vamos ver se elas mesmo o pessoal pensa num passo sujo espaço aqui é essa é as nossas vacas o Fábio desceu para virar ali eu vou gritar a rir o Fábio e a lá vaca né e eu vou pôr vocês aqui no jeito vocês acompanhar e aí vamos com essa vamos ver se não é tiradas daqui hoje vemxe vem, 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 aí, vem!! vem vaca vaquã em vagagem vocês saem daqui Pessoal, isso aqui tem que ter um cuidado Porque pauzeiro e buraco Olha o que é pau caída aí no meio Não tô vendo ela não É uma vaca, pra cá tá válvula Vamos ver onde ela vai Pessoal, já perdi as contas, quantas vezes vai pegar pra tirar suas vacas daqui e não dá conta Subiu Lesla Tô na cola gente, tô na cola Tem duas palidas Eu curei o bezerrinho, peguei ela aqui, peguei o bezerro aqui no meio dessa bagunça Dei conta de curar o bezerro Agora a outra pariu esses dias Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Cadê eles, hein Cadê, cadê Cadê, cadê Gente, eu acho que eu perdi as vacas Até brincadeira mesmo, hein Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Cadê o Fábio, hein Se o Fábio tivesse aqui, gente É uma porteira, ele não ia passar a viagem na porteira agora Mandar uns gritos aqui Fábio Oh, Fábio Gente, vocês tá vendo eu meio que ofegante assim, meio cansado Ainda tô meio gripado, né, pessoal Mas, tamo rompendo aí, tamo na lida, graças a Deus Um pouquinho de gripa aí, mas a gente tá firme Só fartou o patrão lá em cima pra abrir a porteira lá, hein Vai bater lá Fábio Oh, Fábio Gente, olha onde nós tá Já tamo aqui dentro Já almoçando O cavalo já descansou Pessoal, quando nós tava naquele moído lá atrás da vaca Pega, não pega, a câmera descarregou E a gente correndo, gente na cabeça Eu nem vi com a câmera descarregada Mas vou te falar, o trem foi feio lá, viu Nós foi lá Corri atrás das vacas ainda Cerquei a branca Só que ela começou a querer pegar o cavalo Laguei ela pra trás Fui atrás da amarela Da amarela que tava parida Eu não tinha curado o bezerro ainda Peguei o bezerro na mão No meio do mato Coloquei na cabeça do arreio E nós trouxemos ela até no pasto aqui Porque aí pegou o bezerro Gente, ela veio doida atrás do bezerro Veio doida atrás do bezerro E o Malfábio trouxe ela pra porta Presta uma beleza Agora ela vai lá curar a preta Ó, se derrubar Se era bom não fazia-se um vermífito, né? Tem aqui, né? Tem Tem Cura direitinho, né? É É só enrolar o laço na perna dela Aí puxa a dele Parece que ela já perdeu o catatau dela aí Vai tá deitado em alguma dessas moita aí Mas assim, Marco, veio um laço na mão E aí Cadê a cena? Ela vai acabar vazando aquela cerca lá E ela subiu Impossível agora Dá uma rasteira nela aqui E aí E aí Sim E aí E aí E aí E aí eu deixo o cavalo segurando segura aí rapaz se eu tiver sozinho a gente já cai no jeito aqui olha escuro o peito dela cortadão ali com o margem tá curado o bicho laça aí homem a gente botou ruim demais para laçar meu Deus pega seu cavalo aqui puxa só se desamarrar da xinxa aí agora eu enrolo ele aqui pronto deu trabalho para laçar hein vai vaca levanta meu filho o bezerro ainda subiu para la né quietinho esperando ele ficou esperando ela desocupar e ela vazou logo ele para trás vamos ver se não vai curar ele não vai curar ele mas vem curar ele de novo agora gente se estava dando trabalho para laçar aquela vaca vocês imaginem esse bezerro olha o tamanzinho sei nem se está dando para vocês verem aí o dia que eu curei ele eu peguei lá mano fui chegando pertinho assim deixa ele subir para o lado da vaca vai correr vai correr vai correr você quer né vai correr o 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 espera segurar aqui um pouquinho para o trem, surtir efeito Fábio, do lado de lá tem um bolsinho aí, tem dois vidros aí, pega um para mim não é o jatopenho, o outro é o probizê 1,5 pronto, vai para cima ali, sua mãe entra para ali olha cá, isso aí mesmo olha lá, o lação bruto que não laça nada laçando minha vergonha já terminei de enrolar o laço ali, pessoal, mas vocês viram que eu estou ruim para laçar? olha lá, gente do céu, e o tanto que eu estou estranhando aquele laço não é nada né gente, que é ruim para laçar, fica pôndo culpa no laço mas deu certo pessoal, curamos a vaca, curamos o bezerro, agora passando aqui no coxo que dá uma mexida no sal só para pôr ele e olhar as outras vacas graças a Deus deu tudo certo, curamos o bezerro que tinha que curar só não deu certo trazer as três vacas que estavam na saroba lá, nós trouxemos amarela, mas tá bom o cavalão está aí bruto, o cavalão bom de serviço, viu olha o jeito que fica os dedos, fazer cura de gado mas cai tudo nos dedos, vira um rolo cura bezerra, cura a vaca, cura a gente também e vamos embora o salzinho aqui está arrumado, vou lhe topar o Fabio, ele está vendo que as vacas lá vou lhe topar a ele e aí eu acho que por hoje, as curas acabou, graças a Deus pensa no moído hoje vou curar esse gado tudo né mas deu certo, curando todo mundo ficou 10 chegamos lá do passo, pessoal o patrão foi no leilão ontem, comprou quatro bezerra lá, as quatro aí vai fazer um vermífico nessa fazer um vermífico, marcar fazer uma vacina também deixar aí as no jeito estava tendo, o povo leiluou essa gente para leiluar essas bezerras aqui fez tipo uma campanha, sabe para reformar o, acho que é o santuário uma igreja né, do lado do Itaba aí o Fabio comprou quatro lá para ajudar e agora vamos fazer um remédio aliás aqui pegar os trens, gente eu ando com os trens tudo no arreio precisou primeiro eu vou fazer um vermífico nessa gente 5ml em cada um sempre bom né pessoal quando compra um gado assim fazer vermífico porque talvez vem com vermo né eu não sabe como é que era o tratamento na outra fazenda vacinei todo pessoal, marquei ó curei essa aqui que vem com a orelha machucada tô desmarcadinho hein o F do Fábio pode ir embora o Andrézão já tá no trago pra viajar como diz aquele meme como diz o meme você tá agoniado dois pra viajar o Fábio vai tomar banho gente que ele vai romper hoje né vai embora da cidade mas o Fábio tava na lida do gado e o Andrézão tava passando veneno né André de bar da cerca de choque fazendo uma ceira porque o choque não fica isolando vou lá levar as pessoas beber uma água comer ficar feliz soltei as beijas pro passe ali a gente já abriu o porteiro aqui com o Fábio na casa dele pode ser aí mesmo o André diz aí o cavalo de fato perguntando onde vai liberar o bicho gente tem uma vaca parida nesse pastinho aí que nós tá pondo umas vacas paridas aí aí depois eu vou vou beber uma água ali mais tarde eu tenho que partar a vaca aí e ir lá curar o bezerrinho dela também né e nós vamos lá aí gente eu arranquei a manilha aquele dia nunca mais deu trabalho acabou o problema a marzena menos água né mas ficou bom gente aí ó aquela vez eu pus piso no fundo dela precisando dar uma lavada nela né coloquei o piso no fundo agora tirou a manilha não vaza mais água ficou 10 gente já de tarde gente 5 e 5 e meia mais ou menos já 5 e pouquinho pessoal fui lá procurar o bezerrinho a vaca pariu bem agorinha sabe o bezerrinho tá bem molinho mesmo esse pasto aí pra cima aí então vou deixar pra curar amanhã tá bem molinho a vaca nem um não limpou ele né gente ele tá com aquela aquela baba de quando quando nasce vou aproveitar gente olha aqui ó vou dar uma limpada nesse capim aqui partei as mimosas os meninos foram embora fui lá pra curar mas não deu a escada próxima gente uma pena vocês não terem visto o resto do pega das vacas lá no mato uma pena a câmera ter descarregado quem foi feio lá pessoal peguei o bezerro meio do mato lá peguei o bezerro na mão pus na cabeça do arrei trouxe até ali eu e o Fábio dão uma mão de obra doida mesmo uma pena a câmera ter descarregado senão vocês tiam assustido tudo outro trem que não sai do dedo de jeito nenhum lava com sabão com tudo quanto vai vira nada já está que tal é que tal Ин Vamos lá. É, pessoal, aí. Escureceu mais difícil essa parte toda aqui. Tem que acender a luz. Corta uma tirinha aqui que sai lá na caixa d'água. Tá escuro, né? Não dá pra ver nada. Mas por hoje também é sol, gente. Final de tarde. Só o barulho dos bichos, gente, galinhado empolerando. Tornar o alho editando vídeo pra vocês. E eu agora vou descansar. Pessoal, como vocês podem ver, já é dia seguinte. Eu tô aqui agarrado numa mamada, essa. Puxando um creme. Gente, eu tô amassando essa vaca aqui, ó. Já vi alguns comentários aí falando... Fabiano, mostra quanto eu tô amassando uma vaca. Aí, eu laço. Na verdade, novilha. Ou ela é vaca? Não, ela é vaca já. Só que o negócio é o seguinte, ela... A primeira parida dela... Nós morávamos lá na outra fazenda. E tirava o leite dela na ordem. Então, ela foi amassada diferente, né? Aí chega aqui, vai tirar o leite na mão e tem amassado de novo. É porque geralmente quando fala amassar, gente, é novilha, né, amor? É novilha. Ela é a segunda cria. Aí tem que laçar, ó. Passa a marra no pau. Ah, não. Ainda tá no viola ainda. Segunda cria. Ela tá jovem. Ela tá jovem ainda. Acho que não é segunda, não. Deve ser uma terceira já, por aí. Ah, não. Aí já tá virando vaca. Já é vaca, né? Terceira aqui já é vaca. De velha. E aí, gente? Como é que tá as coisas? Vocês viram o moído bruto aí ontem? Deu uma desenchadada lá no quintal, não dei com onde cavar o pedacinho lá. Depois eu cabo. Deve ser amanhã que eu vou cavar aqui lá. Hoje eu tomei enrolado. Chegou um caminhão de ração pros bovinos. O carro tá lá descarregando. Não vai dar pra eles verem, não. Dona Aline tinha aparecido no vídeo ainda. Vem aqui. Mentira. Apareceu agora. Viu ficar um cremoso. Apareceu só a voz agora. E eu sempre quando eu tô amassando assim, gente, eu gosto de deixar o bezerim mamando, sabe? Primeiro dia pras vacas. O bezerim fica mamando, ela fica mais calma, né? Ah, ele olha, ó. Olha aí. Só eu chegar que ela acalmou mais, ó. Hoje já é o quinto, sexto dia já que eu tô mexendo com ela. Ela já tá bem, mas... Os primeiros dias elas não gostam muito, não. Pula. Que estranha, né? E aí, gente? Como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Espero que todos vocês aí estejam 100%, ó. Olha aqui, gente. Garrafa de café, copo, beber leite e jarro pra levar leite pra dentro. Eu tô traiado aqui agora. Eu venho pro curral traiado, né, amor? É. O bom é que tirar o leite na mão esquenta, né? Porque você tá de brusa e eu tô com calor. Né? Lá dentro de casa tá frio. Mas eu tô querendo tirar a brusa agora, porque tá quente, hein? O sol também, né? Já saiu faz tempo. Brancona ali é bonita, hein? Ela é boa de leite? É. Adivinha o nome dela. Tirando leite até de Nelor, gente. Eu vi vocês chamando ela, só que eu não lembro. Garcinha. Garcinha. Eu dou parinho em umas vacas, né, pessoal? Acho que eu até mostrei alguns vizinhos, né? Essa aqui pariu agora há poucos dias. Adivinha o nome dessa aqui. Essa aqui eu acho que eu sei. É a Coração. Coração, amor. Não é a Coração, né? Londrina. Ah, é a Londrina. Qual que é a Coração? Olha ela ali. Ela é uma cor parecida com essa daqui. Bonitona ela. É. Por que que o nome dela é Coração, gente? Já tem um negócio na testa assim, ó. Essa daqui. Olha ela lá, ó. Parece um coração. Parece um coração na testa. Essa daqui é a que tava no vizinho um dia que você filmou ela buscando ela. É. Viu, gente? Londrina. Quem é de Londrina e acompanha a noite? Eu não falo o nome da branquinha. Garcinha. A Garcinha. Falou, amor. Falei? Falou. Fala, Garcinha. É mansinha, ó. Garcinha. Olhando assim não parece, né, Vinícius? Garcinha. 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 Mansinha mesmo. É novilha? É na vaca também, já. Olha o rabo dela. É que ele corta, tadinha. Ela não tem rabo. É suruca. Por enquanto não tem rabo de faca é suruca, né, Londrina? Londrina. Tietinho aqui, ó. Londrina. Londrina. Na hora de soltar faz um carinho mesmo. Quero entender que nós só temos um leitinho, não quer nada com o leitinho. Não quer machucar. Londrina. Só quer o leite. Londrina. Vai conversar com ela que elas não tem aqui. É, mas eu lembro ela lá na outra fazenda e ela dá um trabalhozinho na... Mesmo na... Na ordenha. Na ordenha. É, tô lembrada do C, viu? Ó, guys, não vai... Não vai conversando com essa... Pulando. Ei, fica quietinho. Ela já fica quietinho. A outra aqui não é o leite. Só tá faltando ela? Só. Vamos chamar essa ali, mãe. Essa aqui é a... Ih, mãe, você tá rando de nome das vacas, hein? Guariroba? Como é que chama, mãe? Guariroba. Viu, gente? Era algum nome parecido com esse. Eu acertei. Gabiroba. Eu falei Guariroba. Gabiroba. Gabiroba. Ah, mas dá tudo na mesma. Guariroba, Gabiroba. Olha aí. Tanto que parece. Pessoal, comenta aí quem conhece o Gabiroba. Muita gente aí vai conhecer. Outros não. Esperar o pessoal comentar. Depois ela conta o que é. A Júgia tá lá dentro. Tô deitada lá. Tivem desenho. Tira um leitinho aqui pra danagem direto da fonte. Vocês acham que ela gosta? Tem que passar do lado aí, não. Por quê? Até porque vai dar trabalho. Olha aqui a finurinha. Vocês espichou. Nós espichou pra não passar nem bezerra nem nada. Tem que rodear lá. Segura aqui que eu vou pegar o açúcar. Vou beber um leitinho também. O açúcar já fica aqui na latinha. Bebeu um leitinho pra ficar forte. Bora, gente. Quem aí gosta? Tem muita gente que não gosta. Mas tem muita gente que gosta. E tem muita gente que nunca tomou. Que quer experimentar. Que tem vontade. Tem também muita gente que não tomou. E que não tem vontade. Né, amor? Ó. Tá falando aqui. Quem aí gosta? Tem muita gente que gosta. Mas também tem muita gente que não gosta. É. Tem muita gente que nunca experimentou. E que tem vontade de experimentar. E também tem muita gente que não experimentou. E que não tem vontade de experimentar. Não tem vontade, né? Tem gente que... Vou mostrar pra vocês aqui como é que é arrumando o copo. Manda o açúcar por baixo. Com café, né? É. Açúcar por baixo. Café por cima. E leite por cima de tudo. Mostra o copo. Tô vendo que a minha vaca tá doida pra sair andando. Não sei o que tá acontecendo com ela. Né, nego? Ó os ganchos ali correndo atrás da galinha. Coitada. Aqui a galinha tá de pintinho. É. Não. Ela tem pintinho grande já. Aquela galinha ali. Olha lá. Olha o tamanho. Olha o tamanho dela. Eles não... Não deixa a bichinha sossegada. Eles não gostam de galinha pintinho. Não sei porquê. E até hoje eu não coloquei o ovo desse danado, né? Não. Dela, né? Dessa, né? Mas eu não falei que o galo ia botar não nenhum lá. Quem sabe os ganchos não botam também. Leitinho com café. Até derramando. É, gente. Aqueles ninho aqui que o mozão fez. As galinhas não estreou ainda. Vocês acreditam? Não é nem pra acreditar nas coisas dessas. Mano, arrumou uns rindês de plástico ali que vem nos brinquedos da Juju. Colocar lá depois. Tá feia a coisa ali. Não tem aqui as bolinhas de... Tem. Os meus ali. Arranca a deda tudo e pôr lá, ué. Agora, e nós vamos fazer isso? Vamos mostrar pra vocês. A Juju esses dias não tá bebendo leite com cola, né, amor? Por causa de leite cru. Hum, eu ia falar isso. Eu tinha até esquecido. Eu pensei em falar pra vocês, gente. Esqueci. Que ela não... Nós paramos de dar leite sem ferver pra ela. Porque vocês comentaram bastante e... Por causa das feridas, né? É, e é verdade, gente. Pode ser que tenha alguma coisa a ver. Ou é por causa do... Do remédio mesmo, né, amor? Mas vai saber. É melhor evitar. Agora não é já cavalão, velho. Não, não deixa ver beleza, porra, ó. Não, não deixa ver beleza, porra, ó. Gente, como vocês podem ver, ó. Tratamos aqui da bichalhada já. Aqui, ó. Nós tava falando pra vocês. Esse aqui parece um ovo de verdade, né, gente? É os ovinhos. Dois ovinhos que a Juju tem de brinquedo. Veio no brinquedo dela. De plástico. E ela não apareceu ainda, mas tá por aí. Tá catando os mi? Pra quê? Deixa as coquadras com isso, ó. Agora você faz assim com a mão, ó. Aí elas comem na sua mão. Dá uma picada doída aí, ó. Vai, vamos ver. Pintizinho pode, ó o pintizinho. Aqui, ó. Põe aqui perto dele que ele come na sua mão agora. Aquele lá, mas agora ele já foi. Olha aí, carquei a outra, ó. Olha o frangão aí. Para a mão pra ele. Tá assustado. Ganhada tudo ciscando aí. Vai cumprimentar o pessoal, não? Oi, pessoal. Que vocês estão? Joia? Cadê meu medo? E nada de botar, gente. Já vai pôr esses ovos aqui. Esses ovos não, né? Esses... Indeis. Quer pô, Joia? Joia queria, pô. Eu vou contar pra vocês. O que que a Fabiã tava querendo fazer, gente? Pra nos comer. É? Ah, tá. Botando e comendo. Olha aí, gente. Apartamento. Não, isso aqui tá só o ouro. Só o luxo. Olha o que eu tô lá pra que ir de lá. Nós não tava achando. Isso aqui nós tirou dos desodorantes. Pera aí, deixa o pessoal ver. De rolão. Nós tirou. Aí o Fabiã já tava querendo pegar uns limão, gente. Pintar de branco e pôr aqui. O que que vocês acham? Vê se vocês têm que desencar os ovos, né, pessoal? É uma boa ideia. Coloca aqui, ó. Ei, eu ponho. Depois o papai vai pôr mais capinha. Aquele capinho tá. Vou pôr o capinho do quintal lá. Coloca aqui, ó. Isso. A Gigi falou assim que ela emprestou esses aqui, mas depois tem que comprar outros pra ela. Lá a gente já vai ter um lugar lá que vem no saco de ovos, né? Tem. Quando a gente vai pôr lá, ela vai comprar esses de plástico. Pronto, gente, ó. Pelo menos alguns tem 10. Mas se eu tivesse uma tinta branca ali, eu ia pintar uns limões. Pô, aí, gente? Nem esmalte branco não tem. Olha só ver se essas galinhas botam, ó. Eu tô dando galinha, não tá com a coinha nova. Faz de comida, não é? Oi, esse. E as comem bastante. Mim moída, eu jogo aí bastante também. Essa entrou de greve, gente. Já peço assim, né? Entrasse de greve também, hein? Vocês só vão comer mim quando vocês botarem. Aí as emperriam e falam, não, então... Ah, é? Se você não tratar, nós não vamos botar. A Juju acha um ovo, Lela, falando. Achou um ovo, bebê. Gente, não adianta nem procurar aí nesses matos. Não tá botando. Gente, o galinha era um bonito desse. Eu fico de... Só dessa vez, já é pra elas ir correndo lá e lagando ovo. Um atrás do outro. Galinha bota um ovo por dia só, né? Certo, vou ter que ver com esses vizinhos aí se tem ovo pra me comprar. Porque tá difícil pra fazer merenda. Eu vou ajudar vocês, uns minhzão desse aqui. Nós vamos botar logo, doido, rapidinho. Não, e tem muita galinha, gente. Ou, sem ser essas daqui, gente, tem lá no curral. É, que não vem aqui. Porque tá difícil fazer merenda. Não tem ovo, mãe. Como é que faz? Tá bom, né? Tá bom, esperar, né? Uma hora vem. Uma hora vem. A hora que vier, eu mostro pra vocês. Tem que vir, mãe. Olha o que eles são, assim, de tupete lá. Eu fico o dia inteiro com os ouvidos em pé, assim, ó. Escutando ver se a galinha bota, nem que seja esses matos aí, ó. Se ela chama o cacarejo... É. Pra mim, é atrás pra ver. Se ela solta o som do ovo... Você sabe qual que é o som do ovo, né? Bota, grita mesmo. Fala, saiu. Saiu. Mas tá bom, gente. Nós tá aqui na peleja com a nossa criação aí, nesse desencaia ouve, essas porcas só de leitão. E o vamo aí do pega. Se Deus quiser, vai dar certo. Né, Juju? É. A Juju já tá no 35. Colocou um fogo ali nos coisas de bananeira que tirou. Dá uma rastelada aqui, né, amor? Quebrou o cabo do rastel novinho. Quebrou o cabo, né? Quebrou o cabo. Quebrou o cabo, né? É, quebrou o cabo. Agora tem que pôr o outro, porque é falta ali, ó, gente, ó. Não sei onde que vai arrumando tantas entorreiras. Mas entorreiras mesmo é quando mudou, né, amor? Nossa, Deus. Esse aqui tá lindo. Tinha mato também, né, amor? Até esqueci. É mato, né? Você capinou aqui tudo, aqui, ó. Tinha mato também. O seu pai capinou uns pedaços de que nós tava aqui, né? Aí depois... Tinha mato e lixo, né? Aí eu entrei de tratura... Quem que é ele, Juju? Ela sabe? O galo que o bachão deu pra gente. É o bachão, o nome dele. Que que ela falou? O galo que o bachão deu pra gente. Ah, ele chama bachão, você falou. Aí eu pus o nome dele de bachão. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, aqui na roça é assim, tipo assim. A pessoa dá um bicho pra gente, aí eu coloco o nome da pessoa no bicho. É foda, né? O dia eu dei uma porca pro Rony, ele colocou o nome da porca, Fabiano. Fabiano, ele me ligou o dia. Fabiano, pariu. Falei, sai fora, rapaz. Fabiano o quê? Tá doido? Aí, não sei pra quem que eu dei outro bicho. Colocou o nome dele de Fabiano. Ele agora o bachão me deu o frango, eu coloco o nome dele de bachão. Pronto. Ai, ai. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Da lida bruta lá, mais o Fábio. Lachando vaca. Espero que tenha pegado todas as imagens, né? Carreira atrás das vacas lá dentro daquele mato. Quase trombei numa árvore ainda lá, rapaz do céu. Aí deu tudo certo. Não conseguiu trazer só a vaca vermelha ainda assim, porque eu peguei o bezerro dela. Gente, aquela hora eu queria que eu estivesse filmando pra vocês verem aqui, que tem mais doido. Entrou dentro do mato assim, vai. Ela perdeu o bezerro e eu de cima do cavalo. Fui pá, peguei o bezerro pro rabo. Joguei assim na cabeça do arreio. Aí ela voltou pra trás, a câmera tinha descarregada. Não. Ela voltou pra trás, mas voltou na hora. Falei, agora você vai. Aí eu fui com o bezerro na cabeça do arreio e ela foi atrás. Aí trouxe ela aqui pra casa. Falou que ele não passa ali, deu certo. Mas ficou duas lá ainda. Certo dia, nós vamos ver se busca elas lá. Aí eu desceu o filme de vocês aí, mas... Se Deus quiser, com menos carreira, viu gente? Foi feio. Pessoal, deixa o like aí pra nós, comenta, compartilha. Se inscreva no canal aí quem não for inscrito. Venha fazer parte aí da nossa família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Não esquece de ativar o sininho e receber todas as notificações quando eu postar um vídeo. E bora pessoal, bora palida. E tchau gente, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tá, tchau pessoal. Tchau pessoal, tá fechando o vídeo. Sorei aí, tá bom? Gente, eu não pus os porcos aqui ainda, né? Porque o choque ficou muito tempo estragado. Se a cerca tá bamba. Mas tem choque aí de novo. Eu mandei arrumar o aparelho. Aí a cerca tá bamba, ele tá saindo. Mesmo com o choque ele tá saindo. Então depois eu vou espichar isso aqui. Pra nós fazer um repartimento. Castrar esses... Castrar o porco macho. O André tava indo depois. É, nunca... Não, mas tem mais oportunidade. Castrar o macho. Os macho que tiver aqui eu vou castrar. Vou trazer um macho de quintal diferente pra cá, né? Um porco macho. Quintal diferente. Vou castrar todos os machos. Pra não ter perigo, gente, de ficar aparentisco. Né? Vou trazer um porco macho lá da minha mãe. Que tá lá, que vai vindo outro terreiro, outro quintal. Aí se Deus quiser vai dar certo. Mas esse porco aqui eu vou castrar. Os leitão macho que tiver aqui eu vou castrar. E aquela porquinha aqui não deu futuro no parimento. Tá engordando pra ir embora também. É bom nesse com bruto, hein? Aí eu coloquei mais um latão lá. Coloquei mais um pneu. Um coxo grande aqui. Ele tá comendo mais espaçoso. Essa porcona pial tem tudo pra tá prenha. A vermelhinha tá prenha também. Aquela lá, ó. É, mas essa porca aqui, como ela é de carne, ela enche pouco, né? A gente só vê que ela tá prenha. Ela tá cheia. Mas pela gordura dela, pelas carnes dela, tem tudo pra tá prenha. Achei que é porque eu tava comendo muito. Não, não. A porca quando ela emprenha, né, gente? Ela engorda mais. Ela fica mais... Aquela lá é certeza de tá prenha. E é isso aí, pessoal. Vambora pra Lida. Vambora, Júlio. O sol já tá bonito toda a vida. Tempo bonito.